Boa tarde, meu senhor e minha senhora, chovens, ei, ruim no tudo! E a coisa dessa quinta-feira tá no ar. Me dê licença pra entrar na sua casa, porque para muitas empresas, ela já começou faz tempo. Ó, mas pra nós, consumidor, o preço das coisas não sofre tanta alteração assim, não. Eu não sei se você aí do outro lado conseguiu adivinhar de quem eu estou falando. Clarinho que sim, boy! Eu tô falando da Black Friday, mas essa, quem responde é o povo. Enfim o dedo aí, Paulinho. Tchau, tchau! Ninguém entende esse programa. Mulher, deixa eu te falar que tá na época da Black Friday! Tu gosta da Black Friday? Gosto. Tu acha que existe ou não existe? Não existe, né? Tu confia? Não compro muito essas coisas, não. Não compra não, né? Não. E a Black Friday desse ano não vai fraudar nada? Não vai nada? Vai nada. Espero que não, né? Espero que não, né? Começando mais um e após, é Black Friday! É melhor! E aí, senhora, boa tarde! Boa tarde! Fala com o meu povo. Aqui assim, ninguém sabe mais o horário desse programa, não. É uma bagunça. Mulher, o que tu tá achando da Black Friday? Mulher, o que tu tá achando da Black Friday? Fui não ainda. Tô chegando agora. Foi um prazer em conhecer. O prazer é meu, senhora. Agora é eu? Agora é você. Aqui tá igual o... Gente, bom dia! Como estão vocês? Olha, muito bem. Eu queria falar sobre aquela praça da faculdade que tá desprezada. Os bancos todos quebrados, desmantelados. Ah, o rapaz lá, eu não posso falar o nome mais não. Mas o rapaz lá que a gente elegeu que botou, que trabalha, ele não fechou não a do rapaz? Ele fechou só uma partezinha onde tinha a parte de vôlei, né? Mas a praça tá lá, nua, tá lá desprotegida, banco quebrado, com mato. Tá lá aquele desprezo, né? Vamos pedir o nosso prefeito que foi releger, 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 que ganhou, pra dar lá uma atençãozinha melhor pra gente, que a gente merece. Muita criança. Uma pracinha. Muitos idosos. Bote lá uma academiazinha também pra gente se movimentar. Exatamente, pra gente movimentar, né, mulher? Poxa. Pra gente gerar. As velhas aradas todinhas, né? As velhinhas que só... É. Eu já tô com quase uma velhinha, então eu preciso. Olha pra aí. Olha pra aí. Pode, meu amor, arrombar teu retrato. Mulher, o que é que tu tá achando que tu sabe que mês de novembro tá se acabando e com ele vem a Black Friday, hein? Minha filha, até agora não vem nada não aí, não, viu? Até agora não tá vindo de Black, não, viu? Já procurei, já tô pesquisando aí. Tem nada Black. Precinho, viu? Tudo daquilo ali, né? Tá tudo White. E muito. Não é pouco, não. É muito. Beijo. Beijo. Adoro trabalhar assim. Ai, maravilhoso. Obrigada, viu? Deus lhe abençoe. Tomara que arrume sua bracinha. Vou guardar aqui, viu? Cheiro, meu amor. Magia, tá começando mais um apoio. Pô, cara, é de novo? É de novo. Quer pro Vlad ter assunto. Magia, não posso dar mais um giro, não. Sabe por quê? Que é labirintite. Ela ataca. Alô, edição. Coloca aí Black ou White do Michael Jackson. Tu lembra como era a música, Magia? Meu tema de hoje, senhoras, é a Black Friday. Nós passamos o antoidinho esperando pra comprar uma coisa e o Magia tá a pulso, sem querer pegar uma gota de sol. Tá tudo bem, amigo? Tá tudo ótimo. Fez o que ontem, Magia? Normal, tudo bem. Pescaria, muito mar, muita piscina. E vamos embora. Até cortar o cabelo, o homem cortou. Até cortar o cabelo, o Magia cortou. Meu tema de hoje é a Black Friday. A Black Friday, se a senhora não sabe, é um dia no mês escolhido para que todas as lojas, do centro, do shopping, e-commerce, dê um desconto que varia em até 90%. Então a Black Friday é pra diminuir o preço pra gente ter aquelas coisas. Eu queria mesmo pedir que esse ano... Black Friday fosse o quê? Na carne, né, minha senhora? A carne. O quê? A Black Friday. A senhora tá sabendo... A senhora tá sabendo da Black Friday? Eu perco falar, né, mas eu não me ligo muito nisso. Se liga, não. A senhora não acha bom não comprar as coisas na promoção? Eu não... O que eu compro é tudo bem pertinho da minha casa, no Mercadinho. No Mercadinho? É. Aonde é seu bairro? Chão de Bebedouro. Chão de Bebedouro. A senhora sabe o nome do dono do Mercadinho pra me mandar ele botar as coisas na Black Friday? Ah, mas eu também não sei se ele vai botar o dono, não, viu? Porque eu nunca... O senhor bote. O senhor não deixe pra falar, o senhor bota, o senhor entre na Black Friday também. Você que é do Mercadinho, chão de Bebedouro. Deixa... Deixa ela aí. Tu entendeu, amigo? Vá lá na Black Friday. Vá pela sombra, viu? Vá devagarzinho. Pode andar ligeiro não, né? Seu Paulo também tá assim lá na TV. Nós também, né, Magia? É a tosse de três meses. Três meses. Quem não tiver com essa tosse que atira a primeira pedra. Só queria ver Jesus Cristo passando pra me pegar no manto dele, segurar e ser curada. Senhora Black Friday, muito se ouve falar. Muito se ouve no marketing. Oi, senhora! Muito se ouve dizer. Mas eu mesmo vim saber, puxa, Magia, do povo para o povo que é do povo, que eu gosto. É deles mesmo? Se eles estão aproveitando a Black Friday. Porque, veja, aqui é esquenta a Black. E hoje, a Black, ela começa mesmo ali em outubro, senhora. Quando entra o trubo, entra a Black. Ó a irmã, Magia, aproveitando a Black Friday, ó. A irmã... A irmã comprou a máquina, Magia. Oi, senhora! A irmã comprou a máquina da... Oi, senhora, vem cá, mulher, chega! Coisa linda! Qual o teu nome? Janilda. Dona Janilda, tu tá desgostando da Black Friday? Não! Mulher, tu achou alguma coisa na promoção? Não! Tu acha que tá mais pra Black Friday ou Black Fraude? Black Fraude? A irmã comprou uma máquina. Vai ela com Deus ali, não sei nem como ela vai botar dentro do Uber aquela máquina. Vai ter não, gente! Vai ter jeito não! Vai não, chá! Qual a dica que você dá pra esses empresários que tá fazendo só a Black Fraude e não tá aderindo a Black Friday? Baixar o preço. Exatamente. Tem que baixar. Tem que baixar e fazer de verdade. Não é esse negócio de enganação, não. Não, tão enganando. Tão enganando. É. Quer mandar um beijo pra quem tá em casa? Quero mandar pro meu esposo que ele vai ali assistir, que ele não perde, não, você, viu? E nem eu, nem minha filha. Coisa linda! Obrigada, viu, senhora? Bota pra torar. Bota o bebinho, não perco, não, viu? Todo dia. E a pão! E a pão! Vamos atrás, Magia, da Black Friday. Vamos ver se a gente consegue comprar alguma coisa. Magia, será que a gente pega uma lotação na Black? Agora eu quero falar com você aí do outro lado de verdade. Se tu tá expensando em comprar uma moto com a melhor condição de mercado e ainda tá pesquisando, a sua procura acaba agora. Sabe quem vai te ajudar? Atlântica Motos. Confere esse recado pra você. Chegou a promoção mais esperada do ano, é a Black Total Atlântica Motos. Tem Black Friday em tudo na Atlântica. E no setor de peças tem Black 30% de desconto em peças genuínas Honda e na mão de obra também. E pra sua moto com mais de 3 anos, que você cuida pra rodar com segurança. Peça original e serviço garantido. E na boutique tem Black Topada também. 30% de desconto em toda a linha de acessórios Honda Store. E pra você que vai financiar sua moto pelo banco Honda, também é Black Friday, meu amigo. Na Black Total Atlântica, o emplacamento e o capacete é grátis. Incrível! E se você tiver uma proposta da concorrência, traga que a gente faz uma Black Friday em cima dela também. O melhor negócio Honda pra você ir com um brinde especial. Vem! E tem brinde também pra fazer seu consórcio Honda. Uma camisa incrível, exclusiva. Entendeu por que é Black Total? Então corre para a Atlântica, que já tá valendo, hein? Acerela! Eita, eu gosto assim! Eita! Ei, mulher, eu sou sua fã, meu irmão. Eu sou fã dela. Eu que sou sua. É maravilhosa, porque o Nebo já me falou muito. Tô mandando um beijo pro meu marido. O Felipe é seu fã. Felipe, e o cheiro pra você, vice? Ele é de Marcelo. Felipe, eu te conheci aqui, dando um beijo. Nada, um beijo. Ei, é você que mantém essa cidade limpa e organizada, meu senhor. Não tem ele aqui limpa. Felipe, o cheiro no seu coração com a sua... Tô aqui com a sua loira do tchan. Essa mulher maravilhosa. Você que é maravilhosa. Tu sabe que se lavar se acaba. Deixa eu te falar. Tu, o que é que tu tá achando da Black Friday? Oxe, maravilhosa. Tem que andar elegante, comprando vários preços aqui. Olha, com o dinheiro da prefeitura, viu? Não falta, não. Isso cai direitinho. A mulher é o cara, cai direitinho. Cai direitinho. E a poita... E quem administra o Felipe? Oxe, a papainha, a mamãe ali, ó. Mamãe. Mas tu achou alguma coisa realmente na promoção? Sim. O quê? A cama, né? Que não pode faltar. Qual é a coisa mais importante pra testar a cama? É pulando? É pulando, é massacrando, porque só presta a cama bocada, né? Cama bocada, pra aguentar esse rojão. Pra aguentar o rojão da galera. Se não tiver, acabou-se. Ai, que delícia. É isso aí. Quer mandar um beijo? Um beijo pra todos. Nossa, é ó... Tá... Jouto. E Dani, vamos jouto. Ai! Peraí, Magia, que é o momento do retrato. Eu gosto da mãe que diz, meu filho te ama. Olha a cara do menino pra mim, ó. Olha ali, Patiá, olha ali. Sorri, sorri, sorri. Olha a felicidade, Magia, olha. Olha a felicidade. Olha como tá feliz. A mãe fala, seu fã. Quer não? Quer não? Quer não? Obrigada, amor. Quer não? Obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Amém. Coisa linda. Oi, meu senhor, tudo certo? É, o que eu quero dizer é que você foi uma das coisas que apareceu na TV nos últimos dez anos, das melhores que apareceram pra você. Eita, arrasou. Eu quero dizer, mando um abraço pro Flávio, que ele é seu fã. Gravo um abraço pra você, viu? Seu coração, tudo de bom. Tá achando o que da Black Friday? Eu não curto a Black Friday. Tu acha que é enganação? Com certeza. Tu acha que é só marketing? Só marketing. Baixar mesmo que é bom? Nada. Nada. Tá certo. Você foi uma das melhores coisas que apareceu na TV Alagoas. Obrigada, meu senhor. Deus lhe abençoe. De coração, viu? Também. E aí, minha senhora? Eita, coisa boa. Você tá bem? Eu que sou fã da senhora. Qual o seu nome? E aí, dona Goreta, tá tudo bem? Olha, não chore não. Não chore não, que isso aqui é um programa pra trazer alegre. Pra trazer alegria. Vai dar tudo certo. Viu? Vai dar tudo certo. Acredita? Confia? Vai dar tudo certo. Eu... Eu queria que você pedisse pra... Os outros ajudam eu. Conseguir uma cadeira de rodas elétricas. Então, vamos pedir aqui, ó. Peça programa. Peça agora. Peça agora. Me ajude. Me ajude. Eu consegui uma cadeira de rodas elétricas. Porque isso é muito ruim pra andar. O meu marido passa o dia todo ninho. Comigo pra poder andar. E eu tô na cadeira de rodas elétricas. Eu mesmo vou andar com ela. Pra todo canto. Caso alguém queira ajudar ela nesse projeto da cadeira elétrica, qual o telefone que a pessoa pode ligar? A senhora sabe de cabeça o telefone? Seu não. Eu vou pedir pro senhor dar aqui a sonora. Rua da Palma. Rua da Palma. No Vergeiro. É. É só procurar você lá. É. Como é que as pessoas lhe conhecem lá no Brasil? Conheci eu como Gorete. A Gorete do bairro. Pronto. É só procurar a Gorete e tentar ajudar ela. Se você tiver uma cadeira aí que você queira doar. Número 12 a casa. Número 12. Mas se você quiser ajudar a Gorete de alguma forma. Cacá, ela tá chorando, tira. Cacá, a cadeira é uma cadeira elétrica. Vai dar certo, dona Gorete. Ela não tem. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Tenha fé. Não desista. A gente chegou até aqui porque tem um propósito. Viu? Deus lhe abençoe, dona Gorete. Vai dar tudo certo. Tira ela do sol, homem. Tira. É. Resumidamente, magia. Nós não achemos nada. O povo não achou nada. Também não deu tempo pra gente procurar nada. Mesmo que a gente ache alguma coisa. O décimo ainda não caiu, que é só amanhã. Então nós vamos ficando por aqui, nesta mesma hora, neste mesmo canal. Vai daí, Dani. Bota o Michael Jackson. Tchau. Oi, senhora. Casa Vieira na sua casa. A loja mais completa. Olha aí, meu povo. Tem oferta de verdade. Black Friday é essa daqui, olha. Ventilador mundial R$ 99,90. Igual a essa, você não vai achar em canto nenhum. Mas não é só aqui, não. Bora subir aqui, lá. Tá assim de oferta. Puxa. E quando eu falo promoção, é isso aqui, tá vendo? O kit de Eligold é shampoo de todas as fragrâncias de todo tipo de cabelo por R$ 12,99. Mas vem-te embora que não acabou, não. Chega, tá voando. Chega, tá voando. Vem, magia, que é preço. É preço que você quer, é preço que eu vou mostrar. Pra você que vai pra praia, pra você que vai fazer suas corre. Caixa térmica maior, 34 litros. R$ 69,90. Igual a essa, não vai ter em canto nenhum. A senhora aí tá com essas panelas V, a capenga sem cabo? Se preocupe mais não, porque o seu jogo de panela agora é R$ 169,90. E ainda a parcela. Mulher, vê, é o kit completo todinho. Mas tu pensa que acabou? Puxa pra cá, magia, vem pra cá, eu quero pra cá, eu quero pra cá. Porque a gente gosta de casa organizada, casa limpa, casa cheirosa. O Mop da Condor, R$ 89,90. É aquele sonho. Olha, e ainda aguarda. Mas vem-te embora que tem mais. Tem mais, porque eu não quero casa feia, não quero saber. Já põe a senhora. Garrafa térmica ali, ó. É da Chique, três cores, R$ 48,90. É só R$ 48,90. Pensa que acabou? Puxa. Esses biscoitinhos pra tu botar no café da manhã, pra receber porta-mantimento Wolf. Tudo no vidro, senhora. Três tamanhos, R$ 53,90. É a oferta que você quer, a Black Friday da Casa Vieira. E tem loja no Marcial Shopping, Pátio Shopping, Farol, Praia, Centro e Arapiraca. Tá esperando o quê? Black Friday é com a Casa Vieira. Vem cá! Casa Vieira na sua casa. A loja mais completa. O programa de hoje vai ficando por aqui. É aquela hora que ninguém gosta, né? Mas calma, amanhã tem mais. E apoio na tela da TV, Ponta Verde SBT. Viu Black Friday, Momô? Conseguiu ver? Comprou alguma coisa? Achou nada baratinho? A única Black Friday que eu consegui ver foi o bumbum mesmo, senhora. E tá se cuspindo por quê, Momô? Até amanhã. Eu queria Black Friday, né? Eu queria uma Black Friday no supermercado, assim, tudo 80. Eu queria uma Black Friday até no descanso das minhas meninas, no colégio do menino. As farmácias deram uma Black Friday, mas é o quê? Uma Black Friday no leito, numa fralda, nos medicamentos controlados. Não entrou. Estamos tomando a mesma coisa. Só eu, gente, que vai ter isso. É, você é a única Black que eu tenho. Quem não tem tu, vai tu mesmo. Vamos, vamos, vamos. Não vou sair sem nada, não.